Com notícias do Vale do Aço, onde uma mulher de 22 anos morreu em um acidente no Morro da Uzipa. Samara Francieli Souza Santos teria perdido o controle da direção da motocicleta que pilotava e bateu em uma árvore. O acidente provocou lentidão no trânsito bem no início da manhã. O movimento foi intenso nos dois lados da pista do Morro da Uzipa, em Patinga. A vítima é Samara Francieli de Souza, de 22 anos. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ela conduzia uma moto quando teria perdido o controle da direção na descida do Morro, no sentido Coronel Fabriciano e Patinga. A jovem bateu no meio fio e depois contra um poste de iluminação. Foi nos relatado que a condutora da motocicleta perdeu o controle direcional descendo ali o Morro da Uzipa, na BR-381, no quilômetro 2 de Patinga. E aí ela veio a chocar-se num poste, às margens esquerdas da via, no canteiro central. Ali ela já teve sangramento e veio a falecer no local. O trecho é marcado por constantes acidentes, principalmente na pista que desce sentido ao bairro Horto, em Patinga. De acordo com o DELIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, defensas metálicas estão previstas para serem instaladas no canteiro central do trecho. Segundo a Polícia Rodoviária, apesar das ações educativas que são realizadas constantemente, a maioria dos condutores ainda desrespeita as leis de trânsito. Então, por parte da PM, está sendo feita a questão de campanhas de trânsito. Inclusive, nós saímos do mês agora do Maio Amarelo, que é um período crítico de sinistro de trânsito. E a gente vem fazendo direto a questão da nossa educação de trânsito, fazendo blitz operacionais na parte de educação. Além da questão da fala, em entrevistas também, em rádio, televisão, a gente vem justamente com isso, batendo na tecla dessa campanha de trânsito, tentando conscientizar o condutor a ter responsabilidade no trânsito. Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil, o corpo da jovem foi levado para o IML de Patinga. A vítima era moradora do bairro Aparecida do Norte, em Coronel Fabriciano. Só uma correção, a vítima pilotando a moto bateu no poste e não na árvore, como eu disse anteriormente.